O Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista deixou de emitir carteiras de trabalho em Londrina. Uma decisão que pode ser definitiva e um problema a mais para o trabalhador, já que na Delegacia Regional do Trabalho o serviço também está suspenso. Um direito de quem trabalha é o que está escrito no folder, mas está difícil exercer esse direito. Do lado de fora da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho, o aviso. A emissão está suspensa devido à implantação do novo sistema. Atendimento só com horário agendado. Com a paralisação de mil a mil e duzentas carteiras deixam de ser emitidas por mês. A migração do analógico para o digital vem sendo feita desde a segunda quinzena de maio. A mudança começou a valer essa semana, mas não está funcionando direito. Por enquanto, só agendamento e para julho. A previsão até sexta-feira é que seja regularizado. Muitos trabalhadores estão procurando o estado de São Paulo, que lá o sistema é manual, para poder tirar sua carteira. Aqui no Sindicato dos Empregados do Comércio Varejista de Londrina, eram emitidas em média mil carteiras de trabalho por mês. Mas até por aqui, o serviço foi suspenso. Isso por conta dos problemas lá no Ministério do Trabalho, já que o sistema é interligado. O José está há mais de uma semana tentando fazer a carteira de trabalho, mas está difícil. Eu fui na Saúl Oquinde, minha mãe foi na outra cidade que a gente mora, e eles pediam para ir atrás dos documentos que precisam, que são esses. Eu já tirei todos, só falta parte do Ministério do Trabalho. A preocupação maior é perder o emprego novo. Meu prazo já foi cumprido da experiência, então agora só falta isso. Para fazer a carteira, são dois funcionários, computadores, câmeras, tudo bancado pelo sindicato. Uma conta que tem ficado pesada. Custo nosso, um custo mais ou menos em torno de 5 mil, mais ou menos um mês. Diante disso, depois de quase 40 anos, o sindicato já anunciou que pode suspender de vez a emissão da carteira. Nós não temos de onde tirar. O sindicato não recebe subvenção de ninguém, de lugar nenhum. O sindicato não recebe. O sindicato é só o que o trabalhador colabora. Então, se cai a receita, cai tudo. Sem condições de assumir esse volume, a alternativa seria repassar o serviço para a agência do trabalhador. A nossa esperança agora é o prefeito municipal que nos comprometeu a ceder funcionários para a Secretaria do Trabalho para imprimir carteira que irá substituir o sindicato dos empregados. Mas, sem o sistema, o jeito é ter paciência. Se é dentro do mês, eu aconselho a empresa a fazer o registro, emitir um certificado do registro, do salário e a data e aguardar nesse período de 30 dias para poder registrar, para poder comunicar o Cagete. Não, não é possível. É impressionante a capacidade que existe aqui no Brasil de tornar a coisa pior. É impressionante. Gente, nós estamos no meio de uma crise econômica. Acordem para a vida. Vão dificultar ainda mais a emissão de carteira de trabalho. Para quê? Se não é para piorar a crise. O sindicato não tem nada a ver com essa paçoca. O sindicato já está fazendo um favor, na minha opinião, de emitir essa carteira. A obrigação é do órgão público responsável por isso, pela emissão da carteira de trabalho. O sindicato fazia um agrado, vamos dizer assim. Não tem obrigação nenhuma. Agora, o seguinte, a Delegacia Regional já não emitia. O sindicato para de emitir. Ah, beleza, vamos parar de trabalhar de vez. Fecha a cidade. Fecha a cidade, fecha a região. Passa uma corrente ao redor e fala que o mundo é à parte, ninguém trabalha. Vamos dar uma pausa aí, umas férias coletivas para toda a população de uns cinco meses para ver se consegue resolver essa celeuma aí de emissão de carteira de trabalho. Pelo amor de Deus, carteira de trabalho é fundamental, é prioridade zero um. Sem trabalho não tem como mudar nada. Não tem dignidade sem trabalho. Não tem fim da crise sem trabalho. Não tem como o cara comer sem trabalho e sem carteira de trabalho. Não tem trabalho. Porque eu não me espantaria, não me espantaria se surgissem alguns casos de empresários sendo notificados pela Justiça do Trabalho justamente por empregar sem registrar carteira. O sistema ele trava na hora de emitir carteira, mas não trava na hora de fiscalizar. O sistema trava na hora de fazer a sua parte, a sua obrigação, mas não trava na hora dos seus direitos. Então, eu acho que é o seguinte, deve ter um curso por aí de especialização em tornar qualquer coisa pior. E não tenho dúvidas que os responsáveis por essa celeuma com a emissão de carteira de trabalho fizeram esse curso, fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e estão criando uma nova categoria aí, porque é impressionante.